Você está assistindo Heróis do Espaço. O que acha disso, Dr. Mindstrong? Isso é muito estranho, Capitão. Os sensores indicam... Ativar o Super Hiper Golpe de Energia do Laser e Força do Robô Mecha, agora! O que nós faremos? O que nós faremos? Só há uma coisa que podemos fazer. O Sr. Mindstrong tem que ser destruído.